Eu vou te falar uma coisa, tem que fazer uns 10 anos que eu não tomo um comprimido. Eu sou o patrão do funcionário, é bom. Isso aqui é uma carroça com roda de madeira. Eu tenho dó de bater. E aí pessoal do canal do Chico, beleza? Lucas Lima de Franca aqui. Como vocês sabem, eu não dou a localização do lugar que eu estou, mas hoje eu vim visitar o sítio do seu José, pela história mais ou menos que eu fiquei sabendo. Ele é uma pessoa que deixou a cidade grande e veio viver uma vida boa aqui no campo. Então, fiquem com o vídeo aí. Então gente, eu estou aqui hoje no... É um sítio ou é uma fazenda? Sítio. 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 Sô Zé, que tamanho que é aqui? Doze hectares. Doze hectares. Dá uns seis alqueires mais ou menos? Cinco alqueires? Cinco. Quase seis. Não, quase cinco. Quase cinco. É. É mais ou menos do tamanho do Sô Zé Quinha. Que a dele ele falou que é quatro anos e oitenta e cinco também, né? É, alqueires, né? Vai dar uns... Quase doze hectares. Até as galinhas parece que vem pra cá, oi. Tem muita galinha. Elas dão uma beliscada na ração da vaca. O que que elas fazem? Não, só dou milho aí. Ah, você joga um milhinho pra elas agora? Não tá bem na hora. O gado do senhor aqui, que raça que é? Ah, tem girolando e... Mas é girolando. Girolando. É. Não tem um giro cruzado com caracu. Giro com caracu? É. E é um gado manso? Manso. O caracu é o... Ele é mais parecido com o giro também? Aquilo é amarelo. Amarelo. Essa vaca é nelória, é mansinha. Acostumou com as outras? É. Essa daqui já é giro. Bonito o giro, né? Acho tão linda a cabeça dele. Ó o boizão, gente, ó. Coisa linda. Ele é novo, dois anos e meio. O senhor apitou pra essa raça aí por ser mais manso. É gosto. Gosto mesmo, né? É. E essa aqui mais branquinha aqui, ó. Essa é caracu. Essa aqui é a tal da caracu? É. Olha que vaquinha mais mansa. Bonita demais. É. Então aqui tá... Essa é caracu. Essa chifrudona aqui é girolanda. Girolanda. Já tá mais pro lado holandês, né? A girolanda mesmo seria aquela... Lá, ó. Aquela... Essa preta aqui? Essa é caracu. Essa aqui é filha dessa aqui. Essa aqui é filha dessa? Essa aqui. Ah, tá. Só mansa demais. Se não pegar uma vara, você nem fecha. Não toca. Não toca, né? Mas assim que é bonito aqui. Mas é o jeito de manusear, viu? É, né? É. Esse gado é arisco demais. É mansinho. Não, o Nelore eu vou falar pro senhor. Nelore é onde eu vejo. O povo fala que eles não parem cercado nenhum. É tudo mansinho, hein? Olha. 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 Essa aqui é uma gracinha também, né? Tudo desse jeito aí, ó. Mas nem levantou. Aí. Chegamos aqui. Aí. E o gado tá sadio, né? Tá forte. Não tá nem dando pra ver a costela do gado, né? É isso. Tá bem tratado. O que que o senhor dá pra isso? Nada. Agora só pasto. Só pasto. Olha aí. Manso mesmo, hein? Se não pegar uma vara, não anda. Aqui agora o senhor chama elas pro curral. É. Agora vou colocar pra lá. Então, rapaz. Essa aí é mais holandesa, né? Ou não? Girolanda também. É Girolanda, mas... O branca tem, hein? É. O curral aqui é bem arrumadinho. Tem um lugar pra poder ser vacinado. Tem. Como é que chama isso aqui? Brecht. Brecht. Esse curral foi tudo eu que fiz. O senhor que fez? Eu que fiz. Esse brecht eu comprei desmontado e montei. Uai, o senhor é um carpinteiro dos bal, então, hein? Tem um barracão, tudo aqui, tudo. Caramba. Uai. Vaca nem anda. Zé Roberto. Zé Roberto. Do quê? Centeno Ferreira. Centeno Ferreira. O senhor tava falando pra mim, o senhor foi nascido aonde? Nasci no Alto Lagiado, perto do Estreito. É um povoadinho que tem aqui perto. O município foi do Pedregui, né? É. Qual que é a data do senhor de nascimento? 16 de 6 de 54. 16 de 6 de 54. 68, né? Você tá com 68 anos? Tem que ir no vídeo também, ó. Linda, hein? Nossa, a cor dela é linda. Linda demais. Aí o senhor nasceu aí, o senhor é de uma família de quantos filhos, senhor Zé? Nós somos 8. Zé Roberto. 8. Eu já morreu metade, vocês foram só de 4 agora. O senhor era qual da turma? Sou penúltiplo. Penúltiplo? Penúltiplo. E vocês foram nascidos na roça? Na roça, na roça. O senhor lembra mais ou menos como era a casa dos pais na época? Não. O senhor saiu daí com quantos anos? Ah, não. Quando eu fui pra São Paulo já era adulto. Eu tava com 22 anos. Em 78 que eu fui pra São Paulo. Acho que eu voltei em 89, se não me engano. E o senhor foi fazer o que em São Paulo? Eu fui procurar a vida. Porque a vida toda eu mexia com roça, né? Aham. Aí fui e entrei na Light, antiga Light. Aí depois passou pra Eretropólogo e fiquei lá. Light é coisa de... Eletricidade. Mas é... Lâmpada? Não, alta tensão. Alta tensão. Eu era operador de subestação. Entendi. Aí depois... Muito frio, criança passando mal, ladrão... Demais... Vamos embora. Lá o senhor ficou quantos anos com isso? Dez anos. Dez anos, né? E lá o senhor morava na cidade grande? São Paulo mesmo. Vila Mariana. Vila Mariana. É. Dez anos, né? Aí o senhor começou a sentir falta da roça. Ah, foi, mano. Não gostei daquilo lá, né? Só fica dentro de casa, sai na rua só pra fazer e voltar pra dentro. E o senhor falou que lá tinha muita ladroagem também. Sim. Ladrão demais. Não é bom, né? Ficava tentando vocês. Ah, foi. Eu tinha visto que eu fazia também. Rodava São Paulo a noite toda. Dando... Pra vocês terem assim... Subestação. Ah. Porque a Sabela de São Paulo eu conheço todas, gente. Uma hora da manhã. Chegava no portão da companhia pra entrar. No carro da companhia. Dez, oito moleque, o rapaz, o outro. Subia no carro. Olha a caroninha, tio. Caroninha. Aí... Pendurava no fuso que ele tava lá dentro. Saia com ele. Não, obrigado. Você fazia o quê? Eles iam pendurado no carro. Oito, dez. Embora. Rapaz. Caroninha, tio. Caroninha entrado. Subido. O senhor era do tipo daqueles que... Eu sou muito leigo. O senhor trabalhava... Igual o senhor falou que ia nas comunidades. O senhor ia pra cortar a energia, pra olhar se tava... Não, não. É manutenção. Só manutenção. Só manutenção. Porque tem um cara que ele passa mais apertado ainda, né? Ele é pior. Aquele lá chega pra cortar, o cara vem com facão... Não. O serviço não era esse, não. Não era não, né? Não. Eu assisto uns vídeos aí que a turma posta aí. Eu falo, rapaz, que servi difícil. E esses ainda é mais pior ainda, né? É. Agora... O senhor ia pra arrumar, pra resolver o problema. É. Ligado. É aqui dentro que o senhor tirou o leite? É. O senhor tem diferença, senhor José? De? O macho e a fêmea? Não. Não tem diferença. O senhor tem algum que o senhor vê mais vantagem? Não, não. Pra mim não faz. Vendo com saúde, tá bom. É, né? Bezerrão com saúde. O senhor falou... Esse aqui é macho? Aí. Quatro machos. Três machos, três fêmeas. Se vai ser fêmea, eu deixo. Então, esse mais marrom aí, ele é um gado mais voltado pro corte ou não? Na realidade, é tudo de corte. É tudo de corte. Selecionado, né? Um gado... Mas... Igual essa aqui, ó. Essa aqui é feita de uma vaca registrada. Aham. E o boi é um caracu registrado também. Essa aqui é fêmea? É. Esses três amarelos, é tudo, tudo caracu. Boi que tinha registro. Boi de quê? Registrado. E a mãe dessa vizinha é registrada também. Era giro. Isso aqui na hora de vender, o senhor tem... Não. Só tem valor na mão do criador, né? Na mão da gente, não é não. Ah, tá. Se você comprar um cavalo de raça, ela tem 10 mil pontos. Se você é pra cá, ela vale só 2. Entendi. Mas na hora... Se alguém quiser vir comprar um fiote seu, por exemplo, você falar que a mãe é registrada, dá uma valorizada a mais ou não? Não. Vai vender pelo mesmo preço? É a mesma coisa. Não tem nada. Entendi. Esse girozinho aqui é macho esse branquinho, né? Olha. Vizinho nem anda. Se você não pegar uma vara, não tem jeito. Esse tá muito mal acostumado não, né? Tá muito bem acostumado, né? Porque criação tem que tratar com carinho mesmo, né? Não anda. Vamos. Como aí? Ah, bicharada. Bizerra assim, nessa fase assim, o senhor vende ou não? O senhor espera só crescer pra vender? Depois desse tamanho assim que vende. O senhor começa a vender. É. Esse aqui, o vender, tem três pra vender. Aqueles dois pretos lá. Vamos. É ler demais, não é? É difícil achar um bezerrinho bonitinho assim, ó. Branco. Você sabe o que eu tenho vontade? Mas não tá na minha hora ainda, mas talvez mais pra frente. Mas pode combinar. Eu tenho vontade de criar um bezerrinho desse assim, giro. De virar de cela. De cela. É mansinho. Fácil de mansar. Fazer ele virar um boizinho de cela, sabe? Esse é novo. Se tiver um mês. Um mês, né? Um mês de idade. Esse aqui é mais velho que velho. Tá numa fase boa, né? Só que tem que criar na mamadeira, né? Não, pode criar na vaca. Não tem cozinho. Eu falo, se eu pegar um nessa fase assim, eu tenho que... Não, aí... Aí complica, né? Tem que pegar maior, é desmamado. Já desmamado. Mesmo assim, aí já vai tá... Ainda vai tá mansa ainda, né? Vai, ó. Você pode pegar daquele grande lá, você é a mansa. Da que jeito lá? Mansa. Mas agora você é a mansa... Se tiver de ansiedade, é mais fácil de vontade. É, né? Mas não tem problema, não. Eu tenho vontade, viu, seu Zé Roberto. Igual esse vermelho aí. Você tá na hora de mansar já, ó. É, né? De rosto. A turma fala que é... Pra eles ficarem mansinhos mesmo, vai agradando isso. Pra eles aprenderem, vai agradando isso com... É. Tem um cara que cria lá no... O cara é de Presidente Prudente. Ele amansa boi de selo. Ele fala que ele amansa com bolacha. Ele gosta muito de amansar com rapadura também. Rapadura. Coisa doce, né? É. Que o bicho fica bobinho, né? Essas vacas tudo eu que mansei, ó. Olha aí, que beleza. Mas só que ficou até ruim. Ficou mansa demais, mano. É até difícil de trabalhar. Ai, não anda. Vai. Vamos. Vai. Cada um tem nome? Tem. Tudo tem nome. Vai. E os fios delas? Atendem pelo mesmo nome da mãe. Ah, entendi. E quando a vaca é fêmea e o bezerra é macho, como é que o senhor faz? Atendem do mesmo jeito. Vai. Ah, entendi. Vamos. Será que essa está estranhando? Não está não. Se o senhor quiser, eu saio. Estranha não. Pode ficar aí. O senhor tira uma média de quantos litros de leite por dia? Se for tirar tudo, uns 20, 25. Eu não tiro, não. O senhor deixa bastante para os vizinhos. A vaca com chifre assim é mais custosa de trabalhar com ela ou não? Mesma coisa. Mesma coisa, né? É. Mansinha, tudo mansinha. Coçando aí, não. Não tem segredo, não, né? Não tem, não. Aqui o senhor vai tirar leite de cinco vaca? Não, vou tirar todas. Essa daqui eu nem vou tirar hoje, ó. Vai deixar. Vou. O bezerro. Essa aqui já mansei. Essa primeira é cri. Essa aqui pegou cri muito nova. Com dois anos e três meses ela criou e já pariu. Entendi. Então é novinha demais. Mas já mansou, já está mansinha. Se quiser tirar leite, tira. Até uma cor muito bonita. Agora essa daqui, essa aqui pariu por último. Essa aqui estou amarrando ainda. Para ficar mansinha. Para amansar ela devagarzinho. Mas leite tira mais ou menos, um pouquinho só. É para o gasto do senhor? É. Você quer tirar uns quinze litros só hoje? Ah, sua esposa que fala com o senhor mais ou menos quando ela precisa. Só tira uns quinze litros. Vou fazer um queijo. Vou botar a mão. Olha aí, que beleza. Então tira uns quinze litros. O resto eu não vou. Entendi. O senhor não vende o leite, né? Não. É raro. A maior parte eu dou para essas pessoas. Aí nota por ela. Ah, é? Não. Os moleque vem aqui e leva leite. Tem muita gente grande. O senhor faz uma espécie de caridade para as turmas aí. É. Para quem conhece o senhor. Aí quando o senhor vai lá, o senhor já sabe para quem o senhor arruma. É. Isso é bonito, viu o senhor? Essas pessoas que são os velhos e doentes, o leite é de graça. Ah, entendi. Minha mulher ainda leva lá no outro. Olha que beleza. É igual aqui, ó. Sabatou, vou amarrar, ó. Isso é novilha. Essa raça aqui é ruim de... Dizem que é meio gira assim. Dizem que é ruim de maçã, mas é nada. O jeito de mexer a criação. Ela é misturada essa aqui, né? Oi? Essa é misturada. É. Essa é gira com... É o gira puro... Com holandês. Com holandês. Você vê? Atento com o nome. Primavera. Primavera. Ó. Primavera, é essa aí, ó. A mãe já escutou. Primavera. O vizinho vai sair com o seu irmão. Tem a ordem certa que o senhor começa todo dia ou não? Tem. Tem. O senhor começa sempre por ela. É. Agora eu vou chamar assim. Dama. 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 Ela sabe o quê? Dama. Dama. Vem. 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 Dama. Vem. Ó. Esse é o branquinho. É. Essa daqui eu nem vou tirar. Nem vou morrer, né? Ah, tá certo. O senhor falou, né? Vem. O senhor falou que essa aí, o senhor ia deixar o leite pro bezerro, né? É. Esse aqui eu vou tirar só um pouquinho. Porque aqui tá mansando ainda. Eu vou ficar mais de longe. Aqui daqui eu pego bem, pra não atrapalhar ela. Pode tirar daqui, ó. É. Mas o... Uma coisa que eu tenho dúvida. Porque a turma fala que parece que não pode deixar o leite tudo pro bezerro. É conversa fiada, é isso, Zé? Ah, os primeiros dias ele tá desenteria, mas... Se você soltar, depois a vaca dá o leite só que ele mama. A vaca dá 20 litros de leite. Você passa a soltar o bezerro, primeiro dia... Quantas vezes eles vão dizer, se ele mama só 10, passa o tempo, ela vai dar só 10. Ah, entendi. Ela vai diminuindo. É. Ela vai meio que secando o leite. É. Porque ela vê que não precisa, né? Não precisa. O que eu já vi dizer é que quanto mais tira, mais acostuma ela que ela tem que dar mais leite, né? É, ué. Agora o bezerro mama toda hora. Aí, acerta a mansinha, né? Uhum. O gado aqui pro senhor é... Como diz o outro, é mais um investimento do que um passatempo, né? É. Tem nada que fazer? O senhor é aposentado, senhor? Sou aposentado. Minha mulher também. O senhor tá aposentado já faz quanto tempo? Seis anos. Aí, eu tiro... Vou tirar um pouco dessa coisa, porque tá montando, ó. O senhor nem usa o banquinho pra sentar? Ah, tem veitinho que tem veitinho, né? É. Só pra acostumar ela, pra ficar praquejada. Eu já ouvi dizer que o peito, vamos supor, o senhor não deixa um peito pro bezerro. Deixa todos, né? Deixa em todos. Se você deixar um, ele fica duro e esparramado. E o senhor... É... Tira um pouquinho de cada peito? Um pouquinho de cada peito. Agora, eu tiro um pouco desse aqui, ó. Vou tirar só um pouco. Que prazo que o senhor... Que tem que deixar... Vamos pôr, a vaca pariu hoje. Quanto tempo tem que ficar sem... Sem usar o leite? Sem usar o leite. Uns sete dias, mais ou menos. E quando precisa pulverizar alguma coisa, algum trem assim, tem que deixar mais tempo? Tem. Tem remédio que tem que esperar trinta dias pra tomar o leite. Trinta dias? Trinta dias. Mas aí pode dar o leite pra alguma criação? Pra um porco, cachorro? Pode, mas pra consumo humano não. Consumo nosso é bom não, né? Não. Aí eu vou tirar só um pouco. Vou tirar só desses dois aqui um pouco, ó. Aí os outros você vai largar pra ele. Vou tirar mais não, tá vendo? Aí cria bonito, senão não cria bonito, não. O bezerro fica bem criado, né? Isso, é. Corre. Aqui, aconteceu já alguma época de dar algum surto, alguma coisa de doença, algum trem? Não. O que que é os primeiros cuidados que o senhor tem com os bezerros quando nascem? Só curar o umbigo. O umbiguinho mesmo? Nada. Aí igual você falou, você deixa bastante comida pra esse, que é o leite, né? Agora, nessa idade, já tem que ficar a manqueira, né? Manqueira? É, remédio contra a manqueira. Ó, a chifruda tá aqui do meu lado, gente, ó. Quem tem medo de vaca chifruda aí, ó. Eu não tenho não, porque a vaca do senhor, Zé, que parece que é muito mansa mesmo. Mas eu não, dependendo da vaca, não entro, não coloco a vaca chifruda assim, não. Com medo de tomar uma chifrada, moço. Olha aí, ó. O jeito de mexer com criação, que fica mansa assim, ó. É, né? Senão fica não, né? Essa aí, um peitão, é mais difícil de tirar o dela? Não, é até melhor. É até melhor. Ela é macinha. Rapaz, olha. Tamanho dos peitos dessa vaca, gente. Não tá cheio porque o senhor falou que... A quarta-tarde é grande, né? Seis horas, seis horas da tarde. Olha, tá dando uns... Se fosse tirar o leite, essas duas aqui dão um balde de leite. É, né? Tá, mas... E não compensa vender, Zé? Aí não vou fazer nada com esse leite, não tira, não. Ah, tá. Tem dia que tira, pô. Aí tem que... Tem que colocar aqueles freezers, aqueles trens, né? Como é que chama aquilo lá? Isso aqui é mais um lazer, um passatempo, um gosto. Não tira nada, não. Vai vender leite a uns 70 do leite. É, né? Não compensa. Igual aqui, se eu pago uma pessoa pra fazer isso, você for contratar um funcionário, numido 70 reais por dia. Pender o leite não dá 50. Tá certo. E outra, muito mais trabalho, né? Compensa. Fica mais tempo na vaca. E o senhor tava falando do trato delas. Elas tá no pasto agora, mas teve a época da seca, né? Mas eu tenho silo, aqueles latão estão cheio de silo. Ah, tá. Chumbado. Chumbado. Aí o senhor guarda um silinho pra elas na época. Aí dá ração, né? Corta a capinha na piê também que dá. Ah, entendi. Chumbado. 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 Na seca tem lá piê normal. Tem. Chumbado. Olha a fome que tá vizinho. Nem sai, ó. Ah, eu nunca vi isso, viu, seu Zé? É? Eu nunca vi isso. É a primeira vez. Pra mim isso aqui é novidade, viu? Olha aí, ó. Está tão cheio que ele não vai nem na vaca. Ah, isso é legal, cara. Nossa. Bonito de se ver. Essa é caracum. Então, o boi do senhor era caracum agora? Era caracum. Aí o senhor vendeu. Não, esse boi... Então um fazendeiro que tinha contato do bó, assim... Ah. Mudou pra cá e eu fiz amizade com ele. Aí procurei um boi pra comprar. É. Um garrotinho. Um garrotinho dele naquela época acho que era 13 mil reais. Tamanho desse aqui. Você tá brincando. Foi, não, não quer não. Foi, não. Não, não. Foi, não. Vou ver lá. Puxado aí. 13 mil. 13 mil. E ele vendeu dois caminhões e foi lá pro Pará. Bom... Aí eu... Preciso muito fazer favor pros outros. Eu fiz uns favor pra ele lá. Passou um dia que foi lá pro... Ele falou, ó... Fui lá mexendo as bombas do poste, te dizeram dele. Ele falou pra ele. Ao que você chegar lá, eu vou mandar o boi. Um boi pra você. Falei, não, quero boi hoje. O boi era 30 mil quanto, hein? Aham. Falei, não, vou. Cheguei aqui, o boi tava dentro do curral, moça. Falei, mas... Não, quero esse boi aqui não. O boi morre quando eu vou pagar 30 mil quanto num boi, né? Aham. Falei, não. Ninguém escolhe o lugar de morrer. Se morrer, morreu. Se roubar, roubou. O boi vai ficar lá. Até o dia que você quiser. Até o dia que você me quiser, você me devolve. Esse era amigo seu? É, ficou... É amigo, né? Ele é vivo ainda. É. Como é que ele chama o homem? João Bichuete. Ó. Aí ele vendeu a fazenda aqui, comprou uma lá em cristais. Aí eu peguei e devolvi o boi pra ele. Falei, não, fica o boi mais. Falei, não, pode levar. Já tem filho dele aqui. Olha que beleza. O senhor tirou a raça pro senhor então. É. Agora o senhor vai ter os fiotes dele aí. Aí, ó. Faz muito tempo isso? Dois anos. Olha. Dois anos e meio. O primeiro filho do boi é essa vaca aí, ó. Mas a amizade assim é bonita, hein? É. Aí, pô... E o senhor... O senhor quis desfazer porque o senhor guarda as coisas muito certas, né? Ah, é. Falei, não. O boi tava aqui até hoje. Falei, não quero. Depois acontece alguma coisa e o senhor fica com um sentimento ruim, né? Não. Falei, pô. Leva o boi. Devolvi o boi pra ele. Ele comprou a fazenda lá em cristais agora. Essa bezerrona já tá na fase de desmamar ela quase, ué. Porque ela não tá nem querendo leite, parece? Não, ué. Quer não, tá vendo? Você tá acostumado. Tem muito leite pra isso. Sim. Vamos ver se a mãe dele vai dar leite que ele nem mamar não quer, ué. Porque ela não tá com fome, né? É. Ela nem foi lá beirar o... Essa aqui vai dar um pouco, ó. Que eu vi aí, o bezerro não foi nem experimentar. Aí é perigoso, né? Ela não desceu. Mas bem que pelo que tá vendo aí, parece que desceu de boa. Desceu um pouco. Olha gracinha, a mãe tá escorada na fia, ó. Que cena bonita. Uma cena tão bonita. A mãe tá com a cabeça em cima da fia. Parece um carinho que a irmã tá fazendo na outra. Nem mamar aqui, cê viu? Então essa acaba sendo mais fácil. Pra tirar, cê falou o tamanho do peito dela aí. E macia, cara. Mas eu já vi umas que tem uns peitão assim que os caras sofrem, hein? Vai ser macinha. É, né? Dessa raça que o senhor tá aqui, que o senhor... Desse tal de caracuia que o senhor tirou. Ele... Ele dá mais arroba que os outros ou não? É bom de peso, sim. Um boi já adulto, cê chega a dar quantas arrobas mais ou menos? O pai daquela novilha lá, quando entreguei pro senhor João, tava dando 33 arrobas pesadas. Rapaz. 33. Porque a média é 20, não é? Quando vai pôr pra vender? É. Se falar umas 20, 25 arrobas, né? É, pra corte. O negócio de cê deixar, pesa mais. Vai pra caneirar, tá pesando mais. Aí vai descer leitinho, tá vendo? Aham. Pô, bezer eu não quis, ó. O senhor não cria um gado pro consumo do senhor a carne não, né? Ou cria também? Cria. E aí o senhor abate uma vez no ano? Porque o senhor é só... Como se diz, né? Só dois, hein? É só pro consumo de seis, é muita carne, né? Muita. É uma vez no ano que faz? Uma vez. O senhor tem previsão quando o senhor vai fazer esse ano? Normalmente a gente faz no final de ano, novembro, dezembro. Pera do Natal. É. E os porquinhos? O senhor também cria uns porquinhos, né? E esse o senhor mata com mais frequência? Mate-se. Semana mesmo eu matei um. Aí, ó. Aí já foi. O resto é do bezerro. Óbvio. Então, do jeito que as é manso aí, precisa piar elas? Precisa que às vezes levanta a perna e machuca a gente. Ah, tá. Mas é manso demais, não é? Manso. Eu nunca vi isso, hein, não. Até é ruim de mexer aí, ó. Olha as vacas. É ruim nada. Tem umas vacas que dão trabalheira, moço, que eu vejo aí. Teve uma... Eu fui no sítio de um homem aí. Rapaz, a vaca quase arrebentou o coxo lá porque eu cheguei perto da câmera com ela e ela tava com o pescoço amarrado, comendo. E eu cheguei perto da câmera assim com ela, ela assustou. Jogou o coxo do homem pro chão, com trato, com tudo. Eu fiquei numa sem-gracesa. Tá acesa? Não. Não tinha nem soltou a brisinha pra piar a vaca, ó. Então, ué. Ela tá muito, muito mansinha. Aí nós tava falando do porquinho. O senhor abateu um porco adulto ou... Não, marrote. Marrote, né? Que fala. É o macho. É, uns 30 quilos. Marrote e marrã. Marrã é a fêmea. O senhor acha mais fácil ele mais novinho? Pra lidar? Aí é mais gostosa a carne também. A carne é mais gostosa. E aí quando é assim dura pra quanto tempo, senhor? Aqui? Um porquinho assim. Ah, dura muito nada. O senhor tem quantos porquinho hoje? Hoje? Tem... Hoje tem só quatro. O senhor cria? Cria. Assim, tem a fêmea que dá o leitãozinho? E compensa, senhor? Não. Tem compensado muito não, né? Compensa não. Tá anti-econômico. Qual é que é a raça que o senhor tem aí? Aqui é um porco branco. É comum com duroque. Ele é mais bom de carne? É. Pô, moça. Tem umas até grandes ali. Depois nós vamos lá ver isso a hora que o senhor desocupar aí. E o... O que que o senhor dá de comida pra isso? Você vai tomar o leite? Não, não. Eu tomei lá. Tá bom. Tomei. Eu ia tomar um leitinho aqui. A ração... Agora tô dando ração. Acabou o milho, hein? Mas cada duas semanas vai 500 quantos de ração, hein? Ração e milho. Tem. A ração... Eu já ouvi dizer aí de um... 110 reais... De um outro criador... O seguinte, o cara falou assim pra mim... Que a ração é cara, mas só que ela levanta bem o porco, né? Levanta. Faz ele ficar. 110 conto. Sai mais de 2 reais aqui, ué. 40 quilos, 110, né? Tá compensando, não. E... Então, nós tocou no assunto lá do... Do trato, né? Da época da seca. O senhor não... O senhor planta milho pra silo? Não. Plantei não. Esse ano, não. E aí, o que o senhor... Na época da seca é só o Lapier mesmo. Lapier. O senhor chegou a ter que comprar silo esse ano? Não. Não precisou, não. Só comprei milho. É que tem pouca criação, né? Você não pode ter muito, né? Então, mas elas não... Não emagreceu muito, não? Não. Só com o Lapier? Não, não emagreceu, não. Quantos... Quantos hectares o senhor tem plantado Lapier? O senhor tem mais ou menos ideia? Não. Aqui você não precisa plantar, não. Essas beiras de... De córrego aí é cheio dele, mas tá ativo. Ia dar verdinho, né? E na seca ele tá verde também? Verdinho. Hum... Então, a capa é que o senhor vai fazendo rodízio, vai tirando uma época de um lado, na hora que você chega do outro lado, o outro lado já cresceu. E tem muito na pia por aí, ó. E o senhor... E o senhor... O senhor colhe ele manual ou o senhor tem...? Manual. Você colhe e passa na máquina ali, tritura, né? Entendi. Uai, bacana. É porque a turma que dá auxílio é porque eles tiram o leite pra venda, né? É. Aí tem que forçar a vaca a dar um pouco mais de leite, né? É, você sai ali no instantinho e enche uma carreta aí, ó. Essas beiras de carreador de café. É. Entendi. Aí você pode chegar aí e pegar, o dono não liga, não. Vai perder lá, ó. É, né? Aqui eu tô vendo uma cerquinha aqui do lado, já é a divisa do senhor ou é do vizinho ou é do senhor ainda? Pode. Essa divisa que tá os cavalos aqui. Aí é do meu sobrinho, isso aí. É, mas as terras não é sua, não. Não, ali não. Vou mostrar pra turma aqui, ó. Eu falei, eles precisam ver. Pode passar a abrir a porteira aí, senhor. Não, aqui deu pra... A vaca não sai não. Só pra mostrar o... Pode abrir. Não estranha não, né? Não. Eu fico com medo de ficar mexendo demais. Não, pode deixar aberta. Eu fico com medo de mexer demais e atrapalhar o... Não, pode deixar aberta a porteira. Você fechou não. Aí, ó. Ué, mas parece que os cavalos tem acesso aqui, ué. Tem. Então ela acaba aqui nessa cerquinha? A terra do senhor? Não, sobe aqui e vai lá na pista. Sobe aí, ó. Ah, sobe aqui, ó. Vai lá no asfalto. É um cumpridão. E esse fica solto nesse pastão aí? Fica aí e na frente da casa ali também. Qual que é o tamanho do pasto que o senhor deixa pra esse? Pasto aqui? É. Quatro hectares. Quatro hectares só de pasto. É. Formadinho, né? Formadinho. Que eu vi, parece que não tem um mato que nasceu ali, ué. Tem não. Então é só o... Que que é? Braquiária? Braquiária que... É. E grama batatais. Ah, grama batatais. É um trato bom, uma grama batatais? Ah, o cavalo é um dos melhores que tem. O senhor chegou a ter que plantar a grama aqui na época? Ou não? Não. Nasceu sozinho? Nasceu sozinho. Braquiária plantou. Então, o senhor tava falando que saiu lá de São Paulo, né? Como é que foi pro senhor? Foi difícil convencer a família que o senhor ia vir pra cá? Como é que foi? Não. Não foi não. O senhor tem filho? Tem um casal. Um casal. E os filhos do senhor moram perto aqui do senhor? Não. A minha filha mora em Ribeirão. E o Michel... O filho mora em Franca. O senhor já deve ter neto também. Não tem. Ainda não? Ainda não. Eles tem quantos anos, os meninos do senhor? A Sabina tem 36. O Michel é 34. 36 e 34. Dois anos de diferença. É. Você errou já? Se fosse tirar tudo, dava esse bode cheio. Mas o senhor deixa bastante pra ela, né? Deixa não. Então, eu já ouvi falar que o... O macho do holandês, ele não é muito valorizado o fiote. O puro, né? É. Mas a fêmea, ela é bem valorizada, né? É. Hoje eu acabei de ver que o trem é tudo o jeito de criar mesmo. Porque as vacas do senhor tem várias raças diferentes e tá tudo mansa. A mesma coisa. Eu já ouvi dizer que o mais brabo é o voltado. O senhor... O senhor tem algum aqui que é voltado? É aquela ali, ó. Essa aqui é voltada. É. Não sei falar voltada, mas... Mansinha. É o jeito que cria mesmo, né? É. Mas ela tem um pouco da... Da cara do gir, parece, né? Tudo mansa demais. Tem ruim de mexer, ó. Eu tenho dó de bater. É. E quando vai vacinar? Dá muito trabalho? Dá não. Normal. Mas sim. Vacina assim? Quem dá é veterinário ou... Não. É o senhor mesmo? É. A única vacina que é veterinário é... Quanto é brucellose, né? Brucellose, né? Aí você tem que marcar ela, né? Agora... Hoje não tá nem marcando mais, não. Vai pra lá. Vai, cara. Vai. Vamos. Antes tinha pôr o número na cara. Olha lá. Aquela tem até o número. É de 9, se não me engano. Aham. Era bom que você sabia a idade delas. Agora depois mudou pra essa plaquetinha na orelha. Agora nem a plaquetinha tá pôr no mais. Ué. Jaqueline? 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 Tá muito manso mesmo. Não? Mas é bonito de ver isso aí. Não. Eu não sei se dá mais trabalho ainda pro senhor, mas... Ver o bicho manso assim, parece um... Parece cachorro aí. Não. Que esse cachorro sem vergonha que fica em volta da gente. Vem. Aí, esse vizinho resolveu mamar um pouquinho. Aqui, na época de mosquito, dá muito mosquito, senhor Zé? Não. Aqui o mosquito barato não existe. É muito rápido você ver um. É, né? Esse aqui... Ai, chumada. Esse tem que amarrar na porteira. Ah... Tem que amarrar. Quer vim não. Juro, senhor? Eu ouvi. Então o senhor tava falando, tem que esperar uma fase boa pra poder... Crescer bem pra poder vender. Ah, tem. Quatro pra vender ainda. Oi? Tem quatro pra vender. Quatro pra vender? Da que raça que é que tem? Aquele ali é caracu com girolando. Esse aqui. Esse maior. E tem caracu com nelore ali. E tem um ré de ângulo também. Tem quatro. E tem um caracu. É tudo mais ou menos a mesma base de preço, esse? É. O senhor pede quanto um bezerro desse tamanho aqui? Tem caracu com nelore que eu vendo também. Aquela branca no começo do vídeo? E ela tá pra parir. Ela tá chegadinha? Tá. E ela é mansinha. O senhor, um bezerrão desse tamanho aqui, o senhor pede quanto? Ah, esse bezerro deve tá valendo uns dois, trezentos, dois, duzentos, por aí. O senhor não tem intenção de acabar com a raça giro não? Não. Tem algum gado assim, alguma raça que o senhor acha que é mais fácil de vender? É o nelore, né? O nelore é mais fácil de vender, mas pra carne. É. Mas é... Assim, pros vizinhos seus que querem comprar, o melhor é o girolando. Não. Tanto faz. Tem um. O melhor comércio é o nelore. O bezerro macho, quando a turma compra ele pra virar boi, eles gostam dele apurado. Apurado. Uma raça só. É. Esse que é misticos não tem valor não. É só o corte mesmo, né? Só. O senhor sabe... É mochar que fala quando tira o chifre da vaca? Sei. O senhor sabe mexer com isso? Esse bezerro que põe eu que mochi, ó. Esses aí? Esse aí só cortei a ponta. Esse eu mochi, ó. Esse vermelho? É. Aí só cortei a ponta. Ela tá meio grande. Como é que corta isso? Você corta e queima. Cortado com... Canivete. Canivete? É. O dia que o senhor for fazer, o senhor podia me chamar pra eu ver. Pra eu filmar. Eu tenho curiosidade. Nunca vi isso aí. Não. Eu mochi... Agora as fêmeas eu mochi melhor. Aí o senhor tira um dia pra mochar vários? Não. Ou não? Tem pouco de santinho mocha. Esse aqui eu mochi, ó. Que não nasce chifre. Depois que mocha, eu já... Não. Não nasce mais. Porque lá já tava meio grande. Só cortei a ponta. Que eu judia tudo. Essa raça aqui, ela dá uns chifre grandes, se deixar? Igual aquela ali. Maior. Esse é o... Caracu. Ah, tá. O chifre fica bonito amarelinho, mano. Teve um senhor que eu conversei, ele falou assim que... A vaca de chifre, ela só é ruim quando ela é braba, assim. Ela não deixa as outras comerem no coxo. Mas aqui o senhor não põe comida no coxo, né? Eu ponho ali, ó. Mas... Eles nem beiram. Olha lá. Outro canto de leite que eu deixei pro bezerro. Olha aí, Capitão. Tá até pingando. Olha aí. Olha o peixe aqui, ó. Ah, de cá que é melhor pra ver, né? Gente, o bicho aqui é manso mesmo, ó. Vou passar... Leite pingando, tá vendo? Uhum. Agora você solta ele e vai aproveitar. Porque os cachorros matou a mãe daquela ali, ó. Matou a vaca? Matou. Matou a mãe dessa bezerra. Cachorro do vizinho? Cachorro dos seis? Eu não boto. Ah, lá de cima. Aí... Ela tava com um mês. Aí comecei a colocar naquela vaca ali, ela friou uma monte de leite dela agora. Sério? Ela aceita? Por isso que você deixa mais leite nela pros dois bezerros. Eu nunca vi dizer isso, não, mãe. É. Oiê? Não faz isso, não. Não é? Olha aí. O cachorro matou a vaca, mãe. E quando mata assim, dá pra aproveitar a carne ou, sr. José? Tava, mas eu não quis, não. Aí já tinha morrido fazia algumas horas? Não. Fazia, não, mãe. Tava pra morrer? Já tava... Quando fui tirar leite, já tava morrendo, mentindo. Cortou tudo da cara dele. Peguei, falei, não, não quero isso, não. Ah, entendi. Eu arrumou um trator grande e o cara arrastou e jogou lá do outro lado. Põe naquela concha, né? Acabou perdendo, então. A vaca era muito grande, muito pesada esse trator. Tem um trator aqui, mas não dava coisa de arrastar, não. De ação, hein? Nem aquele trator do vizinho ali dava conta. O dele aqui? Aquele ali não bate muito, né? A vaca é muito pesada, grande, né? E o senhor veio a morrer? Vi. De um chip. Ela não comia naqueles coxas. Custava passar aqui, ó. Custava passar aqui, ó. Faz muito tempo? Não. Um treio. A bezerra tá mamando na outra, hein? Depois é uns quatro, meio. Aqui ela precisava passar. O chip era assim. Será que a cabeça dela tá lá ainda? Moleque, isso aqui tá. Unha. Tipo, grosso assim, ó. Aqui, ó. Naquela coiteira, naquela passagem ali, ó. Ela sabia passar. Passava de lado ali. Se não pegava aqui. Aqui? É. Ela pegava se deixasse. É que dá dó, né? É. É uma judiação também, né? Ela leva isso embora, cara, né? Aí o senhor não quis comer. Uhum. Mas tá certo. Às vezes ela pegou alguma infecção, alguma coisa, né? Não tinha pegado, não. Não dava tempo, não? Não, não. Foi na hora. É, mas é bonito isso aqui também, ó. Vaca da... Ela ser mãe de dois bezerros? É, dois, né? Rapaz, um é de... Como é que eles falam? De adoção. É. Mãe de leite. Que eu já vi o seguinte. O bezerro, quando é muito novinho, eu já vi que eles é meio bobo. Às vezes eles vão numa vaca errada. E aí toma cada... Coice, né? Aí agora essa vaca aí aceitou. O senhor pita um cigarrinho? De vez em quando. É. É bom, né? Uai, eu não tenho o costume de fumar, não. Mas e o pulmão do senhor? Como é que anda? Bom, rapaz. Não tem problema nele, não? Não. Sa... Nunca tive nem gripe. Saúde do senhor, o senhor tem feito... 100%. Tá boa? Ixi, tipo, eu... Vou te falar uma coisa. Deve fazer uns 10 anos que eu não tomo um comprimido. Ó. E o senhor... Aqui o senhor tem alguém que ajuda o senhor a trabalhar aqui? Não. Parece os meninos aí que mexem com esses cavalos, que tem os cavalos aí. Todo dia vem os meninos aqui, mas... Do modo geral, não. É o senhor que toma conta isso. Roça, pá... Tudo. Sou o quatrão funcionário. É bom. O caminho deles aí é bacana. Uuuuh. Estou com preguiça. Aí ali elas vai pro cercadinho, onde que elas ficam... Que elas ficam mamando o dia todo. Fica. Agora de tardinha eu vou... Prendo os vizinhos e solto as águas pra cima. Aí. Vamos. Olha aí. Quantos litros? Mais ou menos? Deve ter uns... Uns 15 litros. 15? Quer que feche essa parteira aqui pro senhor? Faz favor. Acho que quer fazer um... Fazer um queijo. Falou que vai fazer um queijo. Então eu não tirei isso. Senão não ia tirar não. Não ia tirar só pra você ver, né? Ah, entendi. Não vou usar leite nada. Você fecha, senhor, por favor? Fecho. Pode ir que eu fecho. Falei que o gado era mansinho? Manso. Manso mesmo. Não é? Manso demais. Aqui o senhor tem pomar? Não. Só tem esse quintal aqui. A laranjeira ia morrer de tudo. Tem o... Esse veneno que as passam em cana, hein? Passa como? Veneno de cana. Acho que mata a laranjeira aqui. Pé de mamão. Ah, tá. Tinha 15 pés de laranja. Só ficou aquele ali, ó. Aí tá meio ruim. Aqui a pititinha ali? Só. Era 15. Agora plantei mais ali, vamos ver. Ali tem uns cajueiro. Tem. Goiabeira, jabuticabeira. Até que tem bastante fruto aqui, ué? Cerola. Cerolê. Aquela cheia de laranjeira. Olha o sinal dela. Morreu tudo. Agora plantei ali de novo. Vamos ver se vai. Aqui o senhor roça, que eu tava escutando esses dias. Ah, é no trator? Parece que eu ouvi o senhor mexendo com uma maquininha de... Aquela só pra fazer os recortes, né? Ah, é os cantinhos. Aqui é grande, gasta oito horas pra você ficar tudo. Sério? A roçadeira é grande, ó. Eu tô vendo o senhor que tem umas gaiolinhas, mas não tem passarinho? Não. Não, essas gaiolas são de enfeite. O senhor já teve? Não. Nunca teve? Tô vendo que teve um passarinho que fez ninho em cima da gaiola. Isso aqui era do doutor Mendonça. Entende? Aí, gente, ó. Que o passarinho é criado fora da gaiola. Então ele criava o... Coisa. Ele criava o passarinho. Ele pegou e mandou. Ele punha lá fora, o passarinho ia brigar. Ele mandou fazer essa gaiola aqui daqui. Aí ele põe a outra aqui dentro. O passarinho dele não apanhava. Ah, entendi. É só pra ele aprender a cantar. Não. A outra gaiola, ela pendurava dentro dela. A gaiola pequena. Aham. Que os passarinhos não brigavam com ele. Com ele. Aí depois o ladrão foi lá, roubou os passarinhos e pegou um milhão de gaiola. Ficou um cheque mais. Aí você pôs de enfeite aí. É. Ficou bonito. Ficou bem bonito. Mas não foi no passarinho não. Porque a culpa pagou, choca ali direto. É, eu tava vendo o ninzinho dela ali. Aí o canarinho tirou o criote aqui, ó. Aí tem um ninho, canarinho, olha lá o outro. Ali no cantinho deve ter algum outro passarinho também que choca ali, né? É. Aí, ó. Isso aqui, ó. Aí o outro. É. Lá também tem. Tem muito. O senhor espalha aí pra poder os canarinhos fazer. Tem muito, né? Tem um lugar, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem muito ali, canarinho. Às vezes é bonito, né? Não pode deixar acabar, né? Tem muito aqui agora. Tem, né? Aí o senhor cria um caipira sorto. A raça do caipira seu é comum mesmo? Comum. Mas parece ser um galão grande ali, né? Tem. Não é índio não. Não, só comum. Só comum. Aí as jabuticabeiras, gente, ó. A coisa mais linda. A borta da casa tem um monte. Ó o paninho do senhor. Pôr aqui, ó. Deixa pra eles, né? Deixa de desmamar. Leite é desse. É dele. Nós tiramos um pouco só pra poder... Só um pouco, né? Só pro necessário. Mas a maioria é desse. Vamos lá então ver os porquinhos, senhor? É? O senhor falou que é porco branco com duroque? É. Aí o senhor tem um cachaça. O cachaça é duroque. Não. O cachaça agora não tem nem. Ah, tá sem. Olha o que eu achei aqui, gente, ó. Achei uma jabuticaba. Oi! Correu? Correu. Tadinha. Gracinha aqui, ela é... É uma caipira que tá chocando os ovos de Angola. É. O senhor cria a Angola solta? Cria. Não, eu falo assim, quando nasce aqui, o senhor deixa a galinha criar ela ou o senhor prende ela? O senhor atinho. Não, se não prender a Angola, quando chove ela não agacha. Porque se protege os filhos... A galinha agacha. Agacha. Essas Angolas que... Pela ideia, elas estão lá no asfalto. Eu acho que eu vi a hora que eu cheguei, elas estavam no meio do pasto lá. Aí morrem tudo, os meninos. Eles não dão conta de acompanhar, né? Não, porque eu já ouvi dizer que a turma... Prende os filhotinhos pra poder criar eles dentro do viverim, né? Ah, senão com a mancha não cria, não. O senhor tem uma relíquia aqui, ué. Isso aqui é uma carroça com roda de madeira? É. Essa é antiga, hein? Essa é. Rapaz... Essa o senhor não usa ela pra nada? Não. Só enfeite mesmo? A vontade de enfeite, lá na varanda, depois a mulher não quis ficar lá mal e tirei. Bonita, hein? Agora a galinha tá só comendo em cima dela. Ah lá. Virou um... Um galinheiro. Um galinheirinho. É bom que já junta aqui, ó. O cocô da galinha. Que hora que o senhor precisar. Ah, é mais fácil, né? Pra galinha o senhor joga o milzinho. O milzinho. O milzinho. O mil tá caro, né, senhor José? Tá caro. Agora tem muita galinha, até um pouco. Que as outras pulam pro barracão, pois eu traço. O senhor tem uma raça de frango que parece que é pelado. Tem. Mas não tem uma pena, hein? Ah... E ele não fica numa doeste, não? Não. Esse... Esse é bom pra quando você vai despenar. Uai, não tem... Não tem o trabalho de despenar, uai. Um pouquinho. E qual que é um grande? Pra eu ver o jeito que ele é grande? O dele. Oi? O senhor tem algum dele grande? Pra poder ouvir? Tem. Qual que é a raça dele grande? Ele fica normal com esse aí. Ele cria pouca pena. Mas na asa não cria pena. Aquele fiote parece que ele tá peladinho, né? Tem. Mas depois de adulto também... Esse tá lá pro lado do barracão. Aquele... Ele nunca voou. Não tem pena na asa. Nunca cresceu. Rapaz... Que trem engraçado. Assim eu nunca tinha visto. Então as galinhas aqui é mais cismada. O trato tá aqui. Você tá achando que eu vou apanhar elas pra... Que eu tô aqui pra apanhar pra comer, né? É nada. Porque não dá com fome. Ah, tá. O senhor tem quantos galos? Ah, deve ter uns seis ou sete. Eles tão pra lá, pra porralo, né? As galinhas que tem dá conta? Dos galos? O suficiente ou eles brigam muito? Não, briga nada. Não brigam não, né? Tomado, né? Aqui o senhor tá preparando o trato do porco? É. Esse aí é uma mistura que o senhor faz? É a ração. É a ração de... Propa pra engorda. É... Aguas do porco tem pouco. Tinha muito. Aí cabe um pouco. Espera aí. Não tá compensando. O preço que tá o... O milho e as coisas... Olha lá, um galo que bom lembrar lá. Ó, agora que eu vi. Ontem ele tava normal, galera. De ação, hein? Aqui é assim mesmo, né? É. Esse meio que tá do menino lá do alto. Ah, ele é do menino? É. Não é do senhor, não? Mas o senhor cria pra ele? Ou... Mas é sócio? Ou não? Não, eu não. O senhor cria só pra ajudar ele mesmo. Bom, o senhor tem uma raça aqui diferente, hein? É. Aquele ali é... Diferenciado. Nunca vi, não. Aquilo ali o povo vai ficar doido. É macho ou fêmea? Qual? Aquele baixinho ali. É... Fêmea. Esse é anão, né? Porca anão. Essas aqui são os duroques com porco branco. É. Tá com quanto tempo essas aqui? A... Aquela menor é mãe dessas aqui, ó. Tem uns dois anos, três. Esse é porca anão, né? Então, esse aqui que eu achei diferente, gente, ó. Aí não tá com fome, nada. Não é? Ó o tamanzinho. Quanto tempo tem? Essa aí já tá quase adulta. Essa aí a turma cria de... Igual cachorro, né? Cria sorto, não é? Cria. E tem dinheiro menor ainda. Menor que esse? Essa aí já adulta. O senhor apanhou ele porque achou bonitinho. No caso. Que é diferente, né? Porque esse aí escapar é que vai morrer de velho. O senhor não vai matar, não. Bonitinho, né? Bonitinho demais, velho. Rapaz. E a água aqui pra esse, o senhor que põe todo dia. Tem que segura aí pro senhor? Tem, o senhor já tá acostumadinho, né? Esse aí pro senhor tirar a raça dele, deve ser fácil de vender os fiotes, velho. Esse é. Essa é fêmea? Fêmea. E o senhor conhece quem tem macho dela? Conheço. Deve ser de quem que o senhor apanhou ela, né? Ali não... Eu trajo também que a raça. E quanto precisa, assim, enxertar ela? Como é que o senhor faz? Não, a gente faz um pouquinho normal com ela. Mas aí a cria dá um mestiço. Dá um mestiço. Dá um mestiço. Dá um mestiço, né? Dá um mestiço. Essa aí já ajuda. Bom. O senhor já tirou a raça dela alguma vez? Não, não. Mas se quiser colocar pra cruzar, já pode. Já pode, né? Quem que fez esse chiqueirinho aqui? Eu. O senhor mesmo? Esse aqui é bem arrumadinho, ele faz cocô lá embaixo, só. Só. É arrumadinho, ele faz cocô lá embaixo, fácil de limpar. É nem sujo pra limpar aí, hein? Não, é água penalizada, vai lá embaixo. É penalizada. E o senhor joga no pé das plantas? É, lá embaixo. É uns 100 metros de pedido pra baixo. Ah, tá. Pra poder não catingar aqui em borta, né? Não catingar e não juntar mosquitos, né? Não juntar mosquitos. Eu não tinha. O coxo o senhor fez de campana? Eu fiz de campana. Soldado? Não, eu botei um disco no fundo dele, que isso mesmo. Ah, entendi. Ali é pra eu tomar banho. É. Ah, até a gente não quer comida na área. Não veio, né? Tá com fome, não. Foi nada, não. É bom ver, né? É. Tô seguindo um conselho bíblico. Ah. Fazer alguma coisa. Pelo menos eu fumo e bebo. Tô quase lindo. Obrigado, obrigado. Não, tô satisfeito. Ah, fazer alguma coisa. Bebeu muito. Aí aprendeu, né? Eu falei pra ele. Eu não tomo um comprimido. Então, tem que ver só isso. Se a saúde tá boa. Sabe o que que eu vou aceitar? Um copinho d'água nessa caneca de alumínio aí eu vou aceitar. Ah, tá. Eu já quero ver. Olha. É um trem que eu gosto é tomar água na canequinha de alumínio. Água gelada. Parece que é outra coisa, né? É. E cerveja na caneca de alumínio eu não gosto. Não fica bom, né? Não. Parece que a cerveja fica mais... O... Como é que falou lá? O líquido. O líquido. O líquido. Fica bom ou não divido? A caneca fica mais fria do que o líquido. Hum, verdade. Boa, hein? Ó. Essa aqui eu até gostei mais da água dela que ela é do Corinthia. Você quer ir lá? Vamos, vamos lá. Aqui já foi da família? Foi do meu pai. E aí ele deixou de herança? Foi de herança. Bacana. E quantos alqueiros que era na época dele? 40. Aí foi dividido pros oito o filho que o senhor falou, né? Aham. O senhor... Aqui na época do senhor a casa era onde? A sede da casa do pai? Em cima. Lá pra cima. Existe ainda? Existe. Chegando na altura. Rapaz. Então era grande mesmo, hein? O pai fazia o que aqui? Discutou, hein? Olha, ó. Aquele pasto limpo lá, ó. De lado do poqueiro, tá vendo? Peraí que eu vou mostrar pro povo aqui. Sei. O poqueiro ali. Entre aqueles dois matos lá. Lá na frente que é bloqueada lá. Certo. A onça pegou um cavalo ali e rastrou pra ele queimado e comeu a metade. Uma onça? Fomos dois anos. Lá, ó. Que onça aqui era? Aquelas pintadas? Não. Ali foi a parda. Aquela onça parda. É. Mas aquela onça, ela mata a criação grande assim? Mata. Aqui no Breijão. Vocês digam, ó. Pegou oito bezerro. Então não tem muita onça pro lado de cá, ué? Não, não tem muita, mas tem. Rapaz, você já viu aqui em Vorta? Já. Aqui não. Eu vi lá no Breijão duas. Eu vi uma pintada e uma preta. Lá no pontal do bosta. E vi uma parda ali no nascimento. E vi uma parda lá no Ribeirão São Pedro. Eu vi quatro onças. Rapaz. Por isso que eu vi que o senhor tem um monte de cachorro, né? Não, mas... Cachorro é pra plantar um pouco ela. Não, velho. Mas que tem onça, tem em todo lugar que tem onça. Não tem muita, mas tem. Vocês falam aqui onças pintadas e pessoas do Pantanal. Não. Tem aqui. Tem a preta e a repintada. Mas é raro de ver. E o senhor, nós estávamos falando da época do pai aqui, que era fazenda, né? Na época. É. Aí você estava falando do que que ele vivia mesmo? Meu pai? Uhum. Pantava café e mexia com um gado leiteiro. Café e leite. É. O senhor lembra, na infância do senhor, as brincadeiras de vocês? O que vocês brincavam aqui com os seus irmãos? Olha, brincadeira... Nem televisão tinha, né? Quando colocou eletricidade aqui foi nos anos 70. Eu sou de 54 quando eu tinha 16. Ah, eu sou ruim de matemática. É, eu sou de 16. Eu sou de 54, eu sou de 70 e 16. Você tinha 16 anos quando você viu a energia elétrica. É. E como é que vocês faziam sem energia? Tinha que pendurava um balde em alguma coisa, puxava na corda e tomava banho naquilo. Tomava banho dentro de casa? Dentro de casa. E era de canequinha? Não. Tinha um balde, tipo um regador, você pendurava na corda e puxava aqui. Aí tinha um registro e abria e choveu. E o banheiro, assim, para as necessidades, era no mato mesmo? Ah, é. Mas tinha uma fossa. Tinha fossa. Também, né? Mas tinha banheiro dentro de casa. Não tinha nada, tinha. E as roupas de vocês, a mãe que fazia? Fazia, mas comprava também, né? E o... Roupa de cama, você lembra como é que era? Não. Lembro que o colchão era feito de palha, né? Feito de palha, de milho. Palha de milho. Naquela época... Mas era bom, não? Você lembra com quantos anos você começou a ajudar os pais? Lembro. Você tinha quantos anos? Sete. Sete anos, né? Sete anos. O que que o senhor fazia? Mexia com gado. Gado de corte nessa época. Curar boi, laçar boi. Mexia com boi. Mexia muito boi. Depois meu pai falou que mexia com boi, mexia com vaca de leite. Aí a vida inteira mexia com isso. Aí aprendi. Mantar vaca, mantar cavalo. Entendi. Esses cavalos que estão ali, ó. Tem quatro cavalos. Eu comencei tudo. Que é o do seu sobrinho? É, não. Ali só tem uma minha. Os outros eu dei, né? Ah, é dado pra... Eu dei pra um molequinho. Entendi. Conhecido seu. É. E... Esse pedaço de terra que você tá vendo aqui, eu dei pra fazer oito. É de graça. Ele não pagava renda de nada, não. O senhor emprestava, na verdade, né? É. Ficou dez anos aqui. Cuidando. Aí ficou doente. Ficou doente. Parou, abandonou. Por causa da pandemia? Não. É a pandemia. O Covid, né? Entendi. Agora faz um... Mais ou menos... Acho que dois meses. Já não faz dois meses. Um mesmo ali, né? Ficou doente. Aí parou. Aí tinha muita olfato, cebolinha, tinha do lado aí. Vai, parou de aguar, parou... Aí morre, né? Vai morrendo, né? Vai acabando, né? Vai. As corventa tá bonita até, né? Mas tem outra comida. É. Uai, tem um... Aquele roxinho ali é quiabo também? Que que é isso? Mandioca. Mandioca? É. Deixa eu filmar essa mandioca. Que que essa eu nunca vi. É mandioca. Que qualidade que é? É comum. Só mudar a cor. Só o pé que é diferente? Só. Mas ela... A rama dela é igual. A raiz. Mesma coisa, hein? E o trabalho que o senhor ganhou, o primeiro dinheiro, o senhor lembra com quantos anos o senhor tinha? Ah, não. Não lembro. O primeiro salário do senhor, o que que o senhor gastou? Não, não lembro. Lembra disso não, né? Não. Olha, pô. Piadinho. Mas não tem muito mais não, Fih. Vai dar pra você levar. Não, é... Lá também em casa eu sou... Só dois também. Só eu, mas a esposa. E o menininho. O menininho quase não come essas coisas. Não gosta não. Criança não gosta não. Não, mas é que ele é novinho, né? Ah, não. Ele tem um aninho pouquinho. Às vezes você até põe no meio da papinha pra ele, mas quem come mais é eu e a esposa. Se não botar coisa, abobrinha de ló, de ló não. É chuchu. Não, esse eu ponho. Ixi, eu faço uma papinha lá que eu ponho uns 5, 6 legumes diferentes. Pô. Preciso de nutrir o menino, né? Você tem. Essa fase aí é importante. Vai dar pra escolher um pouco, ó. O senhor, o senhor conheceu a esposa com quantos anos o senhor tinha? O senhor lembra disso? Ah, tinha uns 15 anos. Acho que uns 15. O senhor lembra como é que o senhor conheceu ela? Na escola. Na escola? Na escola. Meu pai tinha muita amizade com o pai dela também. Falando em escola, o senhor estudou até que ano? Eu fiz faculdade. Faculdade. Isso. Mas depois eu desanimei com aquilo, não gostei não. Portado pra elétrica? Não. Era... Fiz faculdade de letras. Faz algo. É. Letras era pra ser professor. É, foi mexido com nada. Não assisto isso nem. Eu gosto de... Liberdade, né? Uhum. Agora eu peguei. Ah, não sei se professor não. E aí quando o senhor casou o senhor trabalhava com o quê? Eletricidade. Aí o senhor já tava indo pra light já. Tá. Mas eu já tive muito serviço. Trabalhei em fábrica de queijo. Trabalhei em aeroporto de avião. Trabalhei no Amazonas em Franca. Fábrica de queijo? Falei. Qual que era? Abude lá em Franca. O senhor fazia o quê lá? Queijo. Queijo? É. Então o senhor põe os macetes de fazer um queijinho. O senhor sabe então? Sei. Tem segredo pra fazer o queijo, senhor? Não. Tem nada. Porque assim, tem vezes que a gente come uns queijos e parece que esse tá meio amargo, com um gosto diferente. É porque se botar muito coalho fica amargo. Qual que é a medida que o senhor põe? Tem uma medidinha lá, um copinho. Uma tampinha. É, tampinha. Não sei quanto que dá ainda. Mas é uma tampinha só daquela pra quantos litros? Ah, pra oito litros. Pra oito litros. Então cada oito litros põe uma tampinha daquela. Se botar muito fica amargo. E o leite tem que tá aquele leite morno que saiu da vaca na hora ou tem que esquentar mais um pouquinho? Não. Pode chegar lá e pôr agora o guarda. Ele morninho, do jeito que tá. É, do jeito que tá. Aí dá uma mexida. Dá uma mexida. Espera uns cinquenta minutos e pronto. Só escorrer. Um queijo gostoso que a turma gosta mesmo é aquele da canastra, né? Aquele lá tem segredo pra fazer aquele furadinho? Não. Tem nada. O que que faz aqueles furinhos, senhor José? É. É o jeito de compactar ele. Ah, entendi. Mas o que é da canastra? Aquilo é fama. Bom, ele é mais gorduroso porque a vaca lá dá menos leite. É o tipo de pastagem, né? É o tipo de gado e o tipo de pasto. É, ó. Ele não tem mais que rabo, mano. Então a quantidade de gordura nele deve ser maior do que daqui. Olha, senhor, tem uma banana de fritar aqui também, né? Tem. Essa é uma raça, né? É. Marmelo que chama? Marmelo. É, ó. Bastante. Bastante coisinha aqui. Tem algum animal silvestre que visita vocês aqui? Irara. Como as galinhas tudo. Irara. Como tudo as galinhas. Vou ver se eu acho foto dela na internet. Aparece mais um gato ou um cachorro? Aparece uma oncinha pequena. Uma oncinha. Uma oncinha. Parece um gato do mato, mas pequenininho, mas pega, viu? É, né? Ela é esperta. Mas pega muito, né? Pouco, não. Aqui o sítio tem muita água? Tem. Como é que o senhor tira a água daqui? Como é que é? Poço? Não, é mina. Mina? Aqui é a mina do Zequinha. Ah, vem água de lá pro senhor também? Olha. É porque eu tava vendo lá, parece que é muita água, né? Muita aí. A água pede tudo. Desce aí. Pra baixo aí tem corvo ou é só brejo? Não. Aqui é só um brejinho. A água corre lá no perante de capim verde. Aqui eu plantei árvore. Tá vendo? Cada bambu desse é uma árvore plantada. Também. Vê se eu acho. Cada bambu daqui que tá estirado ali é uma... É uma muda plantada. Aí é planta nativa? Ó, essas mudas eu ganhei da mulher do Semig. Sei. Plantei cinquenta... Cinquenta e cinco árvores. E em cima lá eu plantei sessenta. Ela tem sessenta plantadas. Rapaz, é bastante muda aí. Bastante. Tem sessenta e cinquenta e poucas. Cento e poucas mudas de árvores. E elas já tão grandinhas lá. Tão mesmo. Já apontou, né? Já, já tá assim, ó. Eu acho que tá bom. Eu não sei se o senhor vai levando pro senhor também. Mas pra mim não... Eu não quero não. Não precisa mais não. Pra mim tá ótimo. Você quer levar a boba? Tem a boba. Uai, eu aceito. Aí, ontem eu tava carpindo aqui, ó. Não é todo dia que a gente arruma nem pra comprar um... Como é que chama? Uma verdura fresca assim, né? Apanhada na hora. Você vai no varejão pra comprar. Tá lá faz dia, né? Isso aqui você pode comer não, irmão. Não tem a dúvida. Nem a dúvida, hein? Tem nada, né? Foi esse pedacinho que o senhor capinou? Oi, ontem. Aqui o senhor tá com intenção de plantar alguma coisa? Mandioca? Algum trem? Não. Eu tô falando que tem mandioca de lá, né? Mas isso aqui é só pra ficar limpo. Deixar organizadinho, né? Aí depois eu digo que no médico tira um... Cravo nas costas. Ahn. O senhor... Não joga veneno, não? Não. O que que o senhor acha dessa turma que joga veneno pra matar a mata assim na horta? Ah, eu acho que isso não é certo, não. Isso aí fica... Passa pro organismo das pessoas. Né? É bom evitar, né? Ah, você tá doido, né? A gente não sabe, né? Antigamente não tinha isso, né? Não. Ou tinha? Aí você pode... Igual aqui. Você pode tomar leite. Normal. Não tem veneno, não tem nada. É, né? Agora você... Tem gente que pulveriza as vacas que eu já vi. Aplique romec. No outro dia manda o leite pra companhia, hein? Vocês não tá nem aí, né? Mas não pode. Pode acontecer isso. Não é? É, eu também, ó. Veneno do outro, né? Veneno sistêmico. Pode ser que nem. Aqui não tem isso, não. Na época da infância do senhor, não jogava nem adubo, né? Não. E produzia igual a hoje? Produzia a mesma coisa, hein? Mas as terras também, acho que era mais fortes, menos cansadas, menos usadas, né? A turma tinha muito também de derrubar a matinha pra poder plantar, né? Tinha. Agora hoje não pode, né? É, hoje é complicado. Olha aqui, gente. Que dó. Esse aqui deitou e tava carregado, ó. De ação. Ah, isso aí. Isso aí que faz? Pode, tá? Vai, ó. Vai dar pra levar uns quiabos. Não, tá ótimo. Ali o senhor plantou em inhame? Isso aqui é taioba. Taioba. Tem inhame embaixo ali também. A taioba, ela dá raiz igual ao inhame? Não, a taioba você come na folha. Só a folha. É. Diferente. O senhor comia isso na infância do senhor? Como até hoje é gostoso. É? É. Inhame é que você come a raiz, né? A cabeça. Tinha negócio de comer também cariru. É... Como é que chama aquele outro? Furatacho. Tinha um outro também que chamava... É... Serralha. Tudo isso vocês comiam? Comia. É. Olha que agiló perdeu aí. Eu tô vendo mesmo. Olha isso. Rapaz. Perde tudo. Mas os passarinhos aproveitam, né? Aproveita nada. Perde tudo. Não dá conta. Não. Essa aqui é uma folha de comer também, não é? É. Como é que chama? É... Tem um nome gozado. Mesmo eu te falo. Esses dias eu lembrei o nome disso aí. Isso aí. Isso aí é gostoso, mano. É, agora esqueci o nome. Fugiu. Mas eu sei. A turma vai comentar aí no vídeo. Eu sei o nome, senhor. Agora mesmo eu te falo, mano. Mostarda. 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 Uai, a mostarda ela é um condimento também, né? Mas não é essa aí não, né? Essa é a mostarda. É, mas essa é a folha. Folha. Mas tem uma mostarda que é uma árvore também, não tem? Não sei. Deve ser a semente. Quer que eles tirem a semente dela, não sei. Deve ser isso aí que tira a semente. Olha, tem até um tomatinho aqui, ó. Tem. Esse aqui é aquele... Tapera ou não? Não sei o nome desse. Não conhece não, né? Mas aqui é gostoso, hein? Um lugar muito bom. Olha onde a galinha tá chocando. Olha o tamanho do pé de Oroponobis dele, ó. Se o bicho não comeu ela essa noite. Vem. Ai, tá chocando aqui, ó. Eu tava limpando aqui e vi, achei que era uma cobra. E vi, ó, galinha. Ah, não. Tanto lugar pra chocar pra ela, vem pra cá. Sem vergonhinha, né? E o bicho pega, viu? Tem irarinha aí que vou te falar uma coisa. Detona. Faz parte, né, do... Da vida deles, hein? É, né? O senhor tava falando da infância do senhor. O senhor lembra com quantos anos o senhor pôs calçado no pé? Dez. Dez anos? Dez anos. Andava todo mundo descalço. Acho que era o modelo da época, né? Ninguém usava sapato pra trabalhar, não. Os costos. Andava normal. Tô vendo aqui que tem muito pepininho também, né? Tem. Olha lá, gente. Olha que gracinha. Oi. É, o homem tinha que... Pôr alguém pra vincar, ué, né? Ele vendia na cidade? Vendia. Vendia no alto. Depois ele ficou doente. Não vou mexer mais, não. Eu não posso, pai, então. Largou isso aí. Aí ficou. Ficou. Olha, eu vou falar pro senhor que pra mim tá ótimo, viu? Não precisa pegar mais, não. Acho que tem umas abobrinhas. Que até é pecado eu levar mais. Dá pros outros, vai. Vai daqui... Vai, não, é... Eu levo, hein? Daqui dois dias vocês vêm e tem o mesmo tanto, hein? Três dias fica duro. Rapaz, olha ele abobrinha que bonito. Três dias fica duro? A terra aqui parece que é boa, hein? É. Ele chegar pra jogar algum esterco, alguma coisa? Pouco. Pouca coisa, só pra um complemento. Só. Agora veneno não tem nada de veneno aqui. Nada, nada. Nossa. Essa dá tipo uma arvrinha, né? Essa abóbora aqui. Ah, tem muito, tem. Passa ali, você leva da outra. Vamos, vamos lá. Se for comer tudo, você dá pros outros. Não, eu divido lá com a família. Tem problema. Ali tem uma abóbora boa. Essas aí batidinhas. Tem um inscrito do canal que me ensinou a comer uma farofinha de... com abóbora e ovo. Eu falo. Que ele brincava que... ele falava assim que é minhoca e carne. É gostoso. E o trem é bom mesmo, viu? É. Tem. Aí deve ser danado pra ter cobra, né? Tá. Nesse pedacinho. Antigamente tinha muita. Agora tá tendo não. Diminuiu? Hum. Não sei por quê. Cascavel tinha demais, viu? A predominante é cascavel e jalaraca. Falando nas cobras. Quando tomava picada na roça, alguma coisa assim, tinha alguma coisa que dava pra fazer? Antigamente? É. Não. Não. Hoje eu tenho soro ali. Né? Mas... Pra criação. De criação pode ser o mesmo da pessoa. Não muda nada. O senhor guarda soro? Guardo. Como que consegue isso? Você compra no pedregulho, né? Mas tem que ser pra aquela cobra, o soro. Vamos supor, pra cascavel você compra. Não. Você compra o seu antiofito, que tem um que é padronizado, só não serve pra coral, né? Agora, se você souber com a cobra, ficou mais fácil você comprar o soro. Ah, entendi. Mas tem um que é padrão, serve pra todos. Aí, se a criação tomar picada, tem que fazer algum procedimento? Tem, mas quando a gente vê já passou da hora, normalmente. Quando você percebe os sintomas, já tá tarde. Os antigos tinham mania de levar no benzedor, né? Ah, não adianta, né? Ou chamar benzedor, mas não vira nada, não? Não, tem que ser escuro. O cascavel pegou o cachorro, um cachorro treinado que eu tinha. Eu ia falar uma coisa. Pegou ali, ó. Perto daquela área ali. Pegou dois, pegou esse. Aquele lá e aquela ali, ó. A cobra pegou? Pegou. Essa aqui ficou com uma vista meio ruim. E o outro morreu. O cachorro era treinado, educado extremo. Inteligente, tudo que tinha que mandar fazer, fazer. O pastor, há cinco anos. Que judiação, hein? Esse morreu. Vem no veterinário, foi internado no cunhado de dia. Foi cinco dias internado. Mas quando ficou o soro, já tava tarde. Ah, tá. Mas a criação, ela vai atrás da cobra? Ela fica tentando ou foi um acidente, será? Igual esses cachorros. Tem um som bobo. Vai morder na cobra. Ele deu ali, ó. Aí levou a cachorra. Quando chegou, percebi o cachorro também. Já tava andando com a mão bamba. Aí levou também. Aí só gastou dinheiro. Ficou muito barato, não. O senhor quer que eu segure pro senhor? Tem que ajudar o senhor. Não fica muito barato. Ele leva um cachorro internado, não. É? Acabam gastando, né? Escobra diária, né? Escobra diária, né? Escobra de cachorro mais perto que de vaca, não é? Sério? É verdade. Aqui nada que o senhor produz, o senhor tem costume de vender, não? Na cidade. Não. O senhor mais é... Não, nunca vendi nada. Distribui pro povo. É. Com essas abóboras. Depois dá pros porcos. Ah, essas aqui quando crescem. Aí não crescem. Muita aí você... Joga fora, hein? Ali naquela rua do Zequinha tem abóbora demais também, não? Tem. Esse pé aqui é daqui a boa. Vamos ver se nós achamos. Passar na parte da outra. Eu fiz essa refresa aí pra rigar café. Tinha muito café. Aí depois... Não tava compensando. Ah. Peguei e arranquei tudo. Depois ele ficou. E depois os outros aí rigavam café aqui, faltava água pros caras irem pra baixo. Não pode. Ah, entendi. É? Aham. Não. Mexi com o final. Aí... Vou pro seu café. Você ter pouco é tudo manual. Não compensa. Sai muito caro. Entendi. Aí chega no final você tá trocando... Cebola de lugar. Aqui é batata doce, senhor José? É. Mas que flor bonita. Cadê eu, hein? Bonita. Eu não tinha visto ainda não, assim, a flor... Aberta da batata doce. Aí arranquei o café tudo. Pá, mexeu com o café não, mano. Arrancou tudo? Arranquei. Tinha muito café aqui, mano. Pá, mexeu com mais não. Eu ia no banco, moço. Hã? Fazia um financiamento de custeio. Mínimo. Só um pouquinho. Aham. Juro baratinho. Pá, fazia esse financiamento. Pode falar que eu tô te ouvindo. Aí colhia o café, né? Vendia. Café que sobrar não dá pra pagar o custeio. Pra mim é isso, né? Entendi. Pagava pra trabalhar. Tinha um café, mãe. O cachorro tá com calor. Entrou na água pra tomar banho. Aí parei com isso. Não tem preocupação. Não tem horário pra nada. Hã? Aham. Fico não ia ficar com isso mesmo? Quem nasce pra lagartinho nunca vira jacaré, né? Como é que é o ditado? Quem nasce pra lagartinho não vira jacaré? Nunca vira. Então você vai sofrer. Sofrer fica no mesmo lugar. Esse eu achei bonito. E aqui, você já viu o macaquinho aqui pro lado de cá? Tem muito macaquinho. Qual que é? Aquele miquinho? Tem o miquinho e tem o macaquinho prego. Aí gente, ó. Tem muito. Um tanto de coisa pra visitar. Vim visitar o seu... Tem muito macaquinho. O José tá voltando cafeteira pra casa. Muito macaco? Tem, muito. Tá vendo que esse é caro... Eu vou agradecer as plantas que foram plantas frutíferas, né? Aí, agora... Hoje eu não vou trabalhar não. Porque eu vou ter que pedregulho pra tirar o negócio nas costas. Aham. Meio dia tem que ir no médio. Amanhã eu trabalho um pouco. Eu faço algum bico assim. De emergência, né? De eletricidade. Agora serviço mesmo. Eu não tenho banho, não. Se algum amigo... É, não. ...pedir um socorro, você vai. Ontem eu fui lá no... Arrumar uma bomba de postesiana lá no Compadete. Hoje era pra mim lá no Julinho, uma outra. Lá é bomba... Não é postesiana, não. Sei. Mas hoje eu não vou, não. Agora fazer rede. Essas coisas... Eu fiz muita rede. Vamos fazer. Rede que fala é rede elétrica. É. Igual essa minha aqui. Eu fiz isso aqui tudo. Aham. Essa rede aqui o senhor que fez? Até no barracão. Tudo aqui. Mas quando... Desculpa a pergunta. Pode ser meio besta. Mas aí quando não é o senhor que faz, tem que pagar alguém pra fazer? Tem que pagar. De lá? O transformador eu quero lá. Quero barracão. E tudo. Ué, ficou... Ficou bem arrumadinho pra mim. Isso aqui é serviço da CEMIC. Sei lá... Eu já fiz um dia pra fazer. Trocar fiatão. Os postes... Já tava. Já tava. Mas foi eu coloquei da outra vez. Era aquele fio com quatro. Aí eu comprei um fio desse aí. Esse aqui é um que é um fio só? É. Não. Tem quatro, mas é torcido. É tudo torcidinho. O outro era separadozinho. Não é bom. Ah, entendi. Esse passa um cabo de aço nele ali. É. Pra esticar ele. Os luminários tudo eu coloquei, ó. É... Luz de LED? É. Mas é mais econômico. É econômico. A instalação da casa foi tudo o fio. A hidráulica e a elétrica. É o fio. É o fio aqui que foi o fio. O senhor sempre mexeu com isso, né? O senhor... O senhor deve ser fácil, né? O quiosco que o senhor fala é alvenaria? É, ué. Aí, esse cimento fez esse aqui, ó. Aí. Coloquei essas pias. Fiz essas paredes. Só o telhado que nem gosta de ir pra fazer. Aqui o senhor gosta de tomar uma cervejinha aqui. Ah, é bom, né? Põe a clasiqueira elétrica ali. Tô indo embora com chuchu, quiabo, goiaba, abóbora. O homem me arrumou um monte de coisa. Vai me arrumar até um... Uma garrafa de leite. Hoje eu tô saindo... Essa aqui é a de fritar? Não. Essa é maçã com prato, cruzamento. Ué, existe isso? É, ué. Casca, pra você ver diferente. Vou experimentar. Ah, legal, ó. Aí, gente, ó. É diferente a coisa por dentro. Deve ser o... Hummm. Tem um sabor diferente. Não é nenhum, nem outra. Não. Mas é gostosa. É gostosa? Hummm. Massa no braço. É isso aí, gente. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.